Aí galera, aqui é a feirinha dos acessórios Tem vários acessórios A gente vai fazer o pesquisa de preço lá em Cachoeirinha pra vocês Dos arreios, do aço Feira topada, viu? Aí galera, seguindo aqui, tem vários acessórios Arreios Tem o movimento, onde ficam os caminhões Ele vai lá pra ir vendo forrageira Chocalho, pneu Vou procurar o preço dessas forrageiras usadas Pra ver se o rapaz passa pra gente Tem vários pneus, ó O Tonho A dois e oito sempre, as forrageiras No currado de Lial, ó, é bem igual aqui com o montado de Ritua Bem igual aqui, puxando um pouquinho do lado da pista Bem igual Cento e cinquenta e cinquenta e um do curral, Liar Quando é o curral de Lial, o velho galê gordo, Liar de Custões Toda feira aqui? Toda feira em Tabira Custódia, sempre voa Procurar nosso amigo Tavares Quem tem preço é ele, não é verdade? É verdade Pois valeu amigo, boa sorte, tudo de bom, viu? Boas vendas Vamos seguindo aqui, galera, ó Feirinha bem movimentada, viu? Vou procurar o preço ali dos sacos vazios Olha, galera, três reais O papo tá assim, né? É, é, é Três reais o preço do saco aqui, ó Três reais Valeu amigo, boas vendas, viu? Valeu, obrigado Tudo de bom Vamos seguindo aqui, galera Aí é só o do médio, né? Só o do médio Vou procurar o preço do silo ali Olha, galera, o nosso amigo aqui, Anderson Tá toda feira, Anderson, aqui? Toda feira Pronto, ó Vendo o que tanto, Anderson? Capim corrente que tem desse capim aqui também Capim isso aí? É silagem Ah, silagem, né? É silagem Silagem de capim? É, só de pai de mim Só pai de mim, quanto o saco? Tá de doze Quatorze? Doze reais Doze reais Só a paia, né, Anderson? Só É o seu estorado E o capim tá quanto? Tá dezessete O quilo, né? É, o quilo Tá dezessete o quilo Aí tu vende saco pra silagem? Não Esse saco aqui Ele já tá vendido daqui aí Só vendido daqui agora Pronto Pois valeu, Anderson Tudo de bom, viu? Tá todas as feiras aqui, né? Toda feira Olha, galera Vou procurar a nossa amiga antes aqui Interessar o cimento de capim E silagem não falta não, né? Falta não Pronto Tudo de bom, Anderson Valeu Seguindo, galera, ó Feirinha topada, viu? Tem umas barraquinhas de tambor Lata pra ali, ó Ali a feira do gado pra ali Bem da hora Se inscreva aí Curte e compartilha, galera Tchau, tchau